O uso da inteligência artificial pode ganhar um marco legal. A proposta está em análise na Câmara e o autor do projeto é o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, e a gente conversa com ele agora nessa edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente no Palavra Aberta, esse programa aí que é muito dinâmico e leva informação a toda a nossa grande audiência da TV Câmara. Deputado, um marco legal da inteligência artificial para o uso da inteligência artificial. Por que o senhor apresentou essa proposta? Por que o senhor acha necessário regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil? A inteligência artificial já está presente em nossas vidas. A grande maioria das pessoas que usa smartphone hoje, só para citar um primeiro exemplo, já tem em suas mãos, propriamente dito, a inteligência artificial em pleno funcionamento. A inteligência artificial, o que ela se difere da tecnologia comum? É que ela aprende por inteligência, ela tem por princípio aprender. E aí, por que é importante a gente estabelecer um marco? Porque a gente precisa, tanto da segurança jurídica para quem utiliza da inteligência artificial, quanto também para quem quer desenvolver essa tecnologia aqui no país. A inteligência artificial, ela já está regulamentada em países desenvolvidos e que lidam muito com a tecnologia. Quero mencionar países como os Estados Unidos e alguns dos tigres asiáticos, que são aqueles países extremamente desenvolvidos do sul da Ásia. O Brasil, não o marco civil da inteligência, da internet, e no marco civil da LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, melhor dizendo, o Brasil demorou muito. E até hoje nós estamos engateando na LGPD. Portanto, fazer um marco civil e sair na frente do restante do mundo na inteligência artificial é muito necessário. Por quê? A gente não cria aí, a gente cria o solo fértil, como eu disse, para o desenvolvimento da tecnologia e também para a segurança jurídica, para quem utiliza da tecnologia saindo na frente do restante do mundo. Deputado, a proposta, ela diz que entre os fundamentos da inteligência artificial precisa-se ter aí o respeito aos direitos humanos e também aos valores democráticos. Na avaliação do senhor, quais são os principais problemas hoje em relação ao uso da inteligência artificial no Brasil, especificamente? Justamente. O nosso objetivo do projeto, aproveitando a sua fala, é de justamente não ter muitas amarras que atrapalhem o desenvolvimento da inteligência artificial. A gente criou um projeto estudando os projetos do exterior dos Estados Unidos, da Inglaterra e também dos títulos asiáticos, como eu mencionei, para estabelecer princípios, fundamentos, direitos e deveres do uso da inteligência artificial. Então, além do que você mencionou, a gente tem, por exemplo, a gente centraliza no ser humano o uso da inteligência artificial, fazendo com que ela não seja utilizada contra a própria existência humana, que é o princípio da sobrevivência do próprio planeta, e justamente quem cria as máquinas que hoje utilizam a inteligência artificial. também a gente prevê questões, princípios contra, por exemplo, a discriminação de pessoas. A gente já tem aí relatos de, por exemplo, bancos que utilizam inteligência artificial para dar empréstimos automáticos e que, por algum motivo, está dando muito mais negativas a populações negras, por exemplo. Já existem até precedentes jurídicos contra essa discriminação, inclusive não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A gente também estabelece que, por exemplo, o poder público deve investir em inteligência artificial, tanto para melhorar a vida do cidadão no dia a dia, ou seja, desburocratizando os serviços, automatizando esse serviço, fazendo com que as máquinas aprendam a atender melhor o cidadão, como também capacitando melhor os próprios servidores. Então, dessa forma, a gente não cria, vamos dizer, amarras para o desenvolvimento futuro da tecnologia. A gente não fica entrando naqueles detalhes de, olha, se discriminar, nós vamos aumentar a pena aqui, acolá e tal. Não, a gente estabelece princípios para que ela seja utilizada, para que ela encontre solo fértil, não só a própria inteligência artificial, mas também as empresas que lidam com isso e até as universidades. É muito importante que o Brasil e as universidades brasileiras comecem a desenvolver muita inteligência artificial e ir registrando patentes em nome das universidades brasileiras. Deputado, o senhor acha que esse seria o maior desafio mesmo para o Congresso Nacional aprovar uma proposta que não cria amarras, como o senhor colocou aí, para o desenvolvimento da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, garanta o respeito aos direitos humanos, por exemplo, aos valores democráticos, como o próprio projeto cita? Quer dizer, essa é a maior dificuldade? Você não dificultar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, garantir o respeito a esses valores? Eu acho que sim. Acredito que toda proposta, quando ela está tramitando pela Casa, que é muito plural, ela tem já aquela... Os parlamentares têm aquela vontade de estar ali inserindo pontos, detalhes, para poder a gente ter uma regulamentação mais aperfeiçoada possível. Porém, no caso propriamente dito da inteligência artificial e desse marco legal, eu acredito que a gente tem que fazer isso de uma forma mais genérica, tratando apenas de princípios fundamentais e deixar esses detalhes que eles vão aparecer muito após a própria sanção do marco legal e durante o uso da tecnologia para um segundo momento, para legislações que serão complementares ao marco civil. A própria sociedade civil, que às vezes não está muito conectada com a tramitação do projeto, ela tem o desejo de apresentar propostas que visam alterar a legislação e já deixá-la o mais aperfeiçoada possível. Porém, eu acho que o momento não é esse. E aí, eu preciso até utilizar aqui o nosso programa para poder dar compreensão às pessoas que é importante a gente ter o marco civil aprovado apenas com os pilares, vamos dizer, da utilização do marco civil da inteligência artificial em nosso país. Portanto, o pilar é o que dá a base para a gente depois ter uma legislação mais específica ou alterar pequenos pontos numa legislação menos, vamos dizer assim, que seja menos genérica, menos basilar da inteligência artificial, porém complementar. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ele é autor do projeto 21 de 2020, que trata, que cria um marco legal para o uso da inteligência artificial no Brasil. Deputado, é um projeto de lei que, inclusive, não precisa passar pelo plenário, tem um caráter conclusivo à tramitação dele, ou seja, só passa, só precisa ser aprovado pelas comissões e segue para o Senado, né? O senhor está confiante aí na aprovação do projeto? Estou muito confiante na aprovação do projeto. O nosso projeto já estava designado para algumas comissões, porém, como eu disse, é importante que a gente aprove e não fique demorando muito para fazer essa aprovação, como aconteceu no marco civil da internet, que era algo extremamente novo, e eu entendo que houve essa demora natural, mas nós já temos o marco civil da internet, já temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então o marco civil da inteligência artificial é apenas um complemento para esse ordenamento jurídico dessa tecnologia nova que nós temos, dessas tecnologias novas. E aí, a gente ter um marco legal levado ao plenário para poder ser debatido e aprovado para que vá ao Senado o mais rápido possível, é muito importante para que o Brasil não fique atrasado nessa discussão. Quanto antes a gente aprovar, mais chances nós temos que essa tecnologia seja desenvolvida com mais velocidade aqui no Brasil. É preciso dizer que, além das legislações dos outros países que nós estudamos, essa legislação também está alinhada com o compliance de grandes empresas internacionais, como o Google, o Facebook, o IBM. Portanto, elas vão ter uma tendência muito maior de construir, desenvolver tecnologias aqui no Brasil, quanto mais a gente, mais rápido a gente aprova esse projeto e sem as amarras que eu mencionei no início do nosso programa. Portanto, sem aqueles detalhezinhos que acabam criando problemas e engargá-los para um desenvolvimento, para garantir o desenvolvimento. Tá certo, deputado. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Um prazer, muito obrigado a você, Jaciene, por estar aqui no Palavra Aberta da TV Câmara. Nós conversamos com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.